Que música nós vamos tocar agora? Essa aí é daquele álbum, Heaven Hell Nunca vi rastro de cobra, licor de lobisombe Correram, bicho pega, se ficaram, bicho come Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menina, o sol é homem, menina, o sol é homem Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem, tava macho pra danar A Maria disse, eu sou, olha onde eu sou, olha como eu sou, puta Nunca vi rastro de cobra, licor de lobisombe Correram, bicho pega, se ficaram, bicho come Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menina, o sol é homem, menina, o sol é homem Como eu sou, puta, nunca vi rastro de cobra, licor de lobisombe Correram, bicho pega, se ficaram, bicho come Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menina, o sol é homem, menina, o sol é homem Eu sou homem com H Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvidar Pode ficar perguntando o nome Já tô quase namorando Já tô quase namorando Namorando pra cansar A mamãe diz, eu sou eu A mamãe diz, eu sou homem com H E como sou это Daha Putão, nunca vi rastro de cobra, licor de lobisombe Correram, bicho pega, se ficaram, bicho 스 Porque o sol é homem, porque o sol é homem Menina, o son é homem Menina, o son é homem Então só Pultão! Nunca vi rastro de pobre Corro de lobe Correram, bicho, caca Se ficaram, bicho, cobe Porque o sonho é obe Porque o sonho é obe Menino sonho é obe Menino sonho é obe Coba! Coba! Cega! Porque o sonho é obe Porque o sonho é obe Menino sonho é obe Menino sonho é obe Vai, 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 vai Vai, vai Pultão! Auuu! Essa é Pultão!